Fala minha galera, beleza? Tudo tranquilo? Tô com mais um vídeo aqui de Strike Royale e testando mais um personagem aqui. Dessa vez vamos testar aqui a Yuna Song, tá certo? Que é essa personagem que está aparecendo aí pra vocês, tá certo? Eu já escolhi a personagem, já vamos começar a primeira partida. Antes de iniciar a partida, já lembra do seguinte, se você não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, aperta o botão inscreva-se e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Aproveita e já clica também no like pra ajudar o canal, tá certo? E também o seguinte, se você quiser que eu traga lives desse jogo, deixa aí nos comentários, tá certo? As minhas lives eu estou fazendo lá na roxinha. Primeiro link da descrição, tá? Eu vou colocar também aqui na tela, twitch.tv barra paulo damasio tv, beleza? Beleza? Aqui nós estamos, ó, já atirei ali pra ver como que funciona a arma dela, tá certo? É, uma arma parece até interessante, fui tentar ir ali pelo outro lado, ó, não deu muito certo, tomei uns tiros ali, já quase morri, voltando pelo outro lado agora. Nós estamos naquela opção de ter que exterminar o Nexus do adversário, tá certo? Então aqui o meu companheiro, um deles já morreu, já levei um ali, já consegui desviar e levei outro. Belezura, agora será que vamos conseguir matar mais um? Beleza, já matamos, vamos pra cima, já renasceram lá atrás. Então estamos tentando chegar no Nexus ali, quase chegando. Beleza, matamos, agora esse daí a gente já consegue chegar no Nexus. Eu já fui diretamente pro Nexus, dando muito tiro lá, ó. Acabei tomando alguns tiros ali, me posicionei mal. A mira puxou pro Nexus, puxa pro adversário, às vezes puxa pro Nexus. Renasceu outro ali do meu lado, não vou ter como sobreviver, tô com pouquíssima vida ali. Apesar que eu ativei ali uma das... aqui embaixo, ó, que tem os 5 ou 4 aqui, ó, pra gente ativar. E eu consigo aí o meu especial, né, que ele nasce esse robôzão aí, ó. Olha o dano que ele já deu no Nexus do adversário, beleza? Esse especialzão aí que ele solta um robô. Na verdade ela, né, solta um robô. E dá muito tiro ali no adversário, agora eu não vou conseguir sobreviver. Consegui ali, já coloquei ali pra tentar liberar um pouco de vida. É uma opção que tem. Agora não vai ter jeito. Não teve jeito, morri. Tá certo, e vamos... Aí demora um tempinho pra renascer. Por enquanto eles não chegaram no Nexus, a gente já levou mais da metade do dele, né? Então tá tudo tranquilo. Vamos tentar já finalizar essa partida aqui. Tá certo? E deixa aí nos comentários o que vocês acham desse personagem novo aqui. E eu vou trazer também gameplays de Law Mobile, tá certo? Vou trazer Law Mobile. Eu gostei de jogar o Law Mobile. Vou ver se eu... Vou baixar de novo, configurar tudo certinho. O lançamento no Brasil tá marcado pro mês que vem, né? O lançamento do Law Mobile. Mas você consegue baixar ele por outros aplicativos. E aí joga no servidor europeu. Consegue tranquilo, beleza? Então aqui a gente já subiu pra Bronze 1. A gente tá agora Bronze 1 já. E vamos pra próxima partida aqui. Vamos ver o que a gente pega. Já subiu também pra level 8. Tá certo? Não fui o MVP ali. Na verdade eu fui o piorzinho aqui, ó. Liberou agora um outro modo de jogo chamado Rogue. Tá certo? E vamos ver se eu já entro nesse modo pra mostrar pra vocês como que funciona o modo. Acredito que já vai direto pra partida. Já selecionou o modo Rogue mesmo. E esse modo aqui, como que ele vai funcionar? Tá certo? É a primeira vez que eu jogo esse modo, mas eu já vi mais ou menos como funciona. Eu não sei se alguém já jogou ou não o Brawl Stars. Acredito que sim. Ele funciona mais ou menos como o jogo do Brawl Stars e que gema. O que que acontece? Vai ali naquele círculo central, vai ter algumas coisas lá, tipo umas bolhas de energia, algo do tipo assim. Umas cápsulas de energia. E conforme vai nascendo as cápsulas, você tem que capturar. E aí o time que captura a maior quantidade dentro do tempo da partida é o campeão. Tá certo? Então ali o nosso time já tem 6, né? Eu já peguei duas ali. Belezura. Vamos lá, tentar já finalizar aqui a partida. E falando sobre essa personagem, né? Até achei bem interessante, né? O tiro dela parece que tem mais potência do que o personagem anterior que eu testei também no vídeo anterior. Que eu vou deixar pra vocês aí nos comentários. Tá certo? O especial dessa personagem que eu tô utilizando aqui é um especial muito forte. Tá certo? A contagem regressiva ali. Começando pra... Pra terminar. O especial dela é muito forte. É isso. Muito forte mesmo. Desculpa aí a notificação. Na hora dessa gravação eu esqueci de desativar as notificações e chegou muita notificação. Então, essa personagem eu acho que ela vale muito mais a pena do que a personagem anterior que eu testei. Tá certo? Então, essa daqui, ó. Consegui atirar muito. Consegui aí usar bastante o especial dela. Nossa, agora eu tomei muito tiro. Quase morri. Ai, vou morrer. Não. Sorte ali que o meu companheiro me ajudou ali. Já peguei. Tô com 7 ali. Eu não sei se na verdade tinha que chegar a 20. Ou se... Ó, 8 agora, né? É, por tempo. Não sei se era isso mesmo. Ó, meu especial tá pronto. Mesmo assim eu morri. Caraca, eu não acredito nisso. Eu tinha já soltado o especial. Mesmo assim ainda morri. Não sei quantos são pra... Eu não manjo muito de inglês, né? Eu sei que colocou lá inglês. Tem informação em inglês de quantos teria que ser pra conseguir, na verdade. Só que eu não consegui ali entender, tá certo? Então tá acabando ali 18 já. Eu acredito que seja 20. Começa... Quem pega 20 primeiro, começa a contagem regressiva. Acredito que é isso. Vamos ver se é isso mesmo. Estamos com 19 ali. Tá certo? Vamos ver agora. Ó, 20. Começou a contagem regressiva exatamente. É isso mesmo, tropa. Ó, ó. Quem pegar 20 primeiro, começa a contagem regressiva. Morri mais uma ali. Tá certo? Aí os outros tem que tentar lá. Agora eles conseguiram pegar o primeiro. Nossa, vieram pra cima com tudo agora. Tive que soltar o especial em cima de todo mundo ali. Saí um pouquinho dali. Tomei muito tiro. 7, 6. Não tem como eles ganhar. Tá certo? 22 pegamos. Na verdade, mesmo quando você morre, a contagem ainda permanece. Pelo que eu entendi. E é muito legal esse aqui. Eu também gostei desse modo de jogo. Vamos pra mais uma partida, tá certo? Eu dei um corte no vídeo pra já ir direto na partida. O mesmo modo que é o modo ROG. Tá certo? Então agora já entendemos como que funciona. Pegou 20. Já tem já. Já consegue aí ganhar. Tá certo? Agora muita trocação logo no começo. Veio pra cima. Já notei um. Opa, tem um ali na esquerda. Opa, já matou ali, meu amigão. 4. Já pegamos 4 logo de cara. Tá certo? Fica parado ali na árvorezinha ali já. Consegui ali restabelecer minha energia. Tá certo? O especial ali tá enchendo já 45%. Tem outros, tem 3 especiais ali, praticamente. Podemos dizer que 3 especiais, né? Que é esse aqui, o que tá enchendo de 55%. O de baixo aqui, que tá em 4, 3, agora 2. Encheu aqui o segundo. E esse verdinho aqui, que eu consigo colocar um campo de... Um campo verde que vai conseguir aí restabelecer minha energia. Tá certo? Então é isso, vamos lá. Já tem 8 já. Vou pegar mais um ali, já 9. Pegou. Opa, 7? Por quê? Não sei o que aconteceu ali, que tava em 9, caiu pra 7. Mas beleza, muita trocação agora. O pessoal veio pra cima com tudo. Tá tomando speed dodge. Açotei especial pra não ter problema nenhum. Já matou tudo ali. Agora a gente tem 7. Eles já conseguiram 2 ali. Opa, morri. Infelizmente. Mas ali eles tão bem posicionados. Ali no meio. Tem pouquíssima vida ali. Já matamos ali. Temos 10 já agora. Esse aí tem especial bom, né? Deve ir pular o que tá ali atacando a gente. E é isso, tropa. Lembrando aí que em gostar do vídeo, deixa o like. Quem gostar desse tipo de jogo, compartilha pra todo mundo que gosta de jogo de tiro. Jogo de estratégia. Nesse jogo tem tudo junto. Eu tô jogando muito esse jogo. Tá certo? Vou tentar trazer um vídeo pro dia desse jogo aqui pra vocês. Beleza? E não esquece de seguir lá na roxinha também lá que tem live todo dia. Se não for live de Strike Royale, tem live de Clash Royale. Vou tentar trazer live de Duol lá também. Tá certo? E é isso, tropa. Então estamos terminando aqui. 17 já. É 20. A gente já finaliza aqui essa partida. 17 a 0 ali. Vou pegar mais um ali. 18 já era. 18. Não tem o que eles fazerem. É o que eu falei pra vocês. Eu não sei se talvez aí o nível ainda deles ainda é o nível baixo ou não. Tá certo? Pegou ali já 19. Mais um. Já vai começar a contagem regressiva. Peguei mais um ali. 20 segundos pra terminar a partida. Tá certo? É um joguinho bem interessante. Bem legal. Eu achei muito maneiro. Eu achei aí procurando jogos na Google Play. Tá certo? Se tiver algum jogo também interessante que eu vei lá. Eu vou gravar e vou trazer aqui pra vocês. Beleza? Então é isso. Tomara que vocês tenham gostado do novo vídeo. Valeu e fui! Fui!